Faltam muitos passageiros ainda a passar? Você consegue ver? Todos esses não passaram. Não passaram. Eles têm um bilhete ok para hoje, mas ainda não fizeram nem online nem aqui. Obrigado, meu irmão. Via de regra, nós estamos a paisana, circulando entre os passageiros, observando o comportamento dos passageiros nas filas do check-in, levantando informações. Você tá morando nesse passaporte depois? De onde que ele é? Ok, eu sou da polícia. Vou cuidar da sua casa. Você vem comigo, ok? Não há problema. Ok, ótimo. Vá por aí, por favor. O foco da receita é alfandegário, enquanto da polícia federal é criminal. Ainda que a receita, a fiscalização dela encontre entorpecente, ela vai acionar a polícia federal, porque é parte da polícia federal cuidar da parte criminal. não há problema, não há problema. Não há problema. Tchau. Não há problema. Obrigado. A polícia federal é alfandegário, que é a polícia federal. Ela tinha uma checagem de cartão de crédito, porque ela não era dona do cartão. Ah, é? Ela foi lá checar, e ela falou, olha, vou lá carregar meu celular e já volto. E não voltou. Cadê as malas? As malas estão lá embaixo. Os funcionários das companhias aéreas são peças fundamentais no auxílio ao combate ao tráfico de drogas. Eles são capazes de transmitir informações pra gente. sempre que tem alguém suspeito, eles acionam os policiais que estão ali fazendo o serviço de fiscalização. Se ela estiver carregando alguma coisa, ela percebeu que a gente suspeitou? Ah, já deu área, já. Mas aí a gente tem que fazer alguma coisa. Foi comprada ontem a passagem? Ontem. 9.800. Em dinheiro? Não. O sistema fala que o cartão é dela. Será que não é fraude, não, nesse cartão, hein? Com certeza. Ela falou que um amigo de um amigo dela comprou a passagem. Por que alguém ia fazer isso? Ali, ali, ali. E chegou aqui o cartão, tá no nome dela, de fato? Não, não tá, não tá com o cartão aqui. Mas ela falou que não foi ela que comprou. Mas aí, normal, vocês embarcam normal desse jeito? Não vai embarcar. Não. Então você vai mandar subir a mala dela? Sim. Ela aí. Essa é a moça? Essa. Tudo bem, boa noite. Da Polícia Federal, tudo bem? Você tá indo pra onde? Eu vou pra Hong Kong. Hong Kong? E qual o motivo da viagem? É, minha noiva trabalha lá. A sua passagem quem comprou? Você foi a indicação. Indicação como assim? Isso, ó. Meu nome botou no Facebook se preciso de alguém que trabalha com milhas, porque eu preciso, minha noiva tá vindo pra Hong Kong e eu preciso contar a passagem dela. Aí, um amigo dele indicou a pessoa que emitiu a passagem. Mas a passagem não foi emitida com milhas. Ela não conseguiu fazer a comprovação do pagamento, constava como um cartão de crédito no nome dela. Foi uma passagem emitida ontem, um valor altíssimo, um valor de executiva, pra uma viagem econômica. O que você faz aqui no Brasil? Não, eu moro lá. Você mora onde? Em Hong Kong. Eu vim pra passar um mês. Você veio pra passar um mês? E aí você tá voltando pra lá? Isso. Com essa passagem que você não conseguiu na internet, assim? Eu tava tão desesperada pra ir logo que tava assim na cara que era golpe e me deixei levar. Ela, de fato, confirmou que o noivo que mora em Hong Kong tentou comprar uma passagem, anunciou no Facebook, alguém se ofereceu pra vender por pontos e... Que fala que você é a dona do cartão que foi efetuada a compra da passagem. Eu acho que esse caso daí é fraude mesmo. Eu tive interesse em olhar a bagagem pra ver se não tinha mais nada de ilegal dentro aí que elas pudessem estar transportando. Você tá levando alguma coisa pra alguém? Que tipo de comida, de alimento que você tá levando? Um beijão, dois, café... Ah, então é isso mesmo. Tá bom. Aqui, da minha parte, tá liberado. É com vocês. Na verdade, chegou aqui, ela não vai conseguir embarcar. Então ela vai ficar e vai tentar resolver esse problema daí, ou com a companhia aérea, ou com os recursos próprios dela. Não é um caso da polícia, nós não vamos intervir mais nesse caso. Nada foi encontrado, ela tá liberada. E aí E aí E aí E aí E aí